Pessoal, vocês se lembram que alguns dias atrás eu trouxe pra vocês, né, imagens de outros canais mostrando, né, o novo conjunto do Drácula que está pra chegar em Assassin's Creed Valhalla? Galera, agora nós conseguimos os arquivos, já estamos com o traje no jogo, entendemos certinho como ele funciona, o nome correto, tudo, e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está? Espero que tudo bem, né, nesse finzinho de ano, hoje aí, dia 29 de dezembro, tá chegando 2022, galera, e com eles muitos jogos, né, vamos esperar. Comigo, graças a Deus, tá tudo bem, né, tá tudo joia, e galera, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, dessa vez mostrando, de fato, em detalhes, o novo traje que há de chegar na loja do Reda. E antes que vocês comecem com... Ah, Kalil, bem-vindos... Galera, eu sei, é caríssimo, não vale, não comprem, se é isso que vocês querem me ouvir falar, é realmente o meu sentimento, não comprem, mas eu também não vou deixar de mostrar no canal tudo relacionado ao jogo ou e à franquia, tá? Então, seja traje, seja novo livro, seja boneco novo, estátua nova, tudo aqui é referência, pessoal. Então, sim, nós vamos continuar fazendo do GamerLiuGames referência nacional da franquia. Tudo e qualquer coisa que tiver no jogo corrente ou na franquia num todo, nós vamos mostrar, e por isso não vamos deixar nenhum traje e arma também de fora, tá? Mas não, não concordo sobre o preço, acho abusivo, e nós vamos falar sobre isso mais para o final. Voltando! Vocês se lembram que o Fragnartz, né, ele foi aí o primeiro youtuber que mostrou esse traje no mundo, porque, sem querer, acabou aparecendo na loja dele, e no vídeo anterior, nós mostramos, né, através das imagens dele. Agora não, nós temos até o nome, de fato, do traje, que não é traje do Drácula, embora pareça muito, tenha referência vampírica e tal, não é isso, tá? Mas peço para vocês que já deixem o like matadeiro para auxiliar o nosso trabalho, tá? Por favor, não precisa esperar o vídeo terminar, tá? Deixa o seu like agora, que ajuda muito. Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe, se inscreva e avalie também, né, a possibilidade de se tornar um membro ativo do canal, ganhando alguns benefícios exclusivos, beleza? E aqui estamos, pessoal, aqui estamos. Então, vamos fazer aquele 360 normal no inventário, que vocês já estão acostumados, né, para que vocês possam ver com mais detalhes o traje do Renegado. É, cara, verdade, olha aqui, ó. Armadura do Renegado Noturno. E essa aqui é a versão cinza. Porque assim como alguns trajes recentes, né, como o do Shinobi e também do Steampunk, o Renegado Noturno tem duas versões, o cinza e também tem a versão que é vermelho, né, carmesim e tal. Então aqui vocês estão vendo, ela é isso aqui. O Elmo que eu achei um pouco estranho, mas usar sem ele assim fica bem legal. Olha aí. Fica ou não fica legal? Fica legal, pô. O Eivor é legal. Então, beleza. Voltando, vamos colocar aqui. E agora nós podemos ver de cara os atributos de verdade do negócio, mano. Então, olha aí. Aumenta o dano de assassinato quando equipado. Isso a gente já tinha entendido, né, vindo do alemão lá do Fragnartz, né, das informações, né, em alemão. E o bônus que nós ganhamos com esse traje equipado é de mais 10 de dano de assassinato. Fora isso, inimigos atingidos pelo mergulho das valquírias, que é uma aptidão, beleza, tem a vida reduzida em 10%. Também aumenta o ataque ao acertar pelo menos um inimigo. Então, isso dura 10 segundos. O tempo de cooldown pra você usar de novo é de 10 segundos. E o bônus é mais 10 de ataque. É muito legal isso. E eu já vou mostrar pra vocês já já na prática, né, como que funciona esse lance do mergulho das valquírias, que é bem legal, beleza? E ok, fora isso. Deixa eu mostrar. Bom, primeiro vamos lá pras armas. Depois eu vou mostrar a outra versão do traje, tá? Então, aqui, a primeira arma que nós temos é a presa sangrenta. Essa lâmina moldada no formato de um temível gancho parece ter seu núcleo feito de sangue. Certamente pode e vai arrancar muito sangue dos oponentes atingidos por ela. O atributo é aumenta ataque ao acertar um inimigo com mais de 50% de vida. E o boost que nós temos, né, esse aumento é de mais 15 de ataque. Obviamente, todo inimigo que nós enfrentamos já vem automaticamente com a vida cheia. Então, no início das batalhas, nós teremos esse boost. E depois, nós temos também o ceifador. Olha só. Uma foice lindíssima. Tá vendo? Da hora pra caramba. Tem a forma de uma asa de morcego. Ou talvez de alguma outra criatura sinistra que voa apenas à noite. Nenhum especialista se propôs a explicá-la. A vantagem? Aumenta o ataque ao acertar um inimigo com menos de 50% de vida. Então, basicamente, pessoal, se nós utilizarmos as duas armas, presumo eu, que nós teremos esse 15% de ataque durante o combate inteiro. Porque no início, nós ganhamos um boost da espada. Depois, ganhamos um boost da foice. Acredito que seja isso. E, particularmente, ela é muito bonita. Isso é indegável. Como de costume, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, né, a armadura num todo. Então, contemplem, olha aí, o traje do Renegado Noturno na versão cinza. Com o capuz, é assim que fica. Esse cabelo bugado, mano. Eu uso muito pouco esse tipo de cabelo por conta desses bugs de cabelo que passam por debaixo do queixo e é zoado demais. Olha lá. Muito porco, velho. Ó, o manto, ele é bem legal. Agora, eu vou mostrar pra vocês a outra versão, que é a versão carmesim, que, na minha opinião, é mais bonita, caras. Olha aí. Ela é dourado e vermelho sangue, tá ligado? Olha que brabo, mano. Na minha opinião, é bem mais interessante. Mas gosto é gosto. Na moral, eu acho essa daqui bem mais da hora. Como em todo traje dentro do jogo, eu acho que é um traje de coisa. Obviamente, como vocês já viram no início Nós temos uma nova skin, cara Olha isso Uma nova skin pra Sunin E galera Na moral Essa skin é animal E tá muito bem detalhada, galera Olha isso Velho, olha isso Aumentar a temperatura aqui Descer aqui um pouquinho, aumentar a saturação Uma vinhetinha E olha isso, cara Velho, que absurdo Muito lindo, sério Muito lindo Esse morcego tá muito bom E aí E aí Mano, olha isso E também temos uma skin nova De montaria, galera Olha isso Pela primeira vez A gente tem um cachorro, né Um cachorro Satanás Do capeta Muito louco Olha aí Opa, não Opa, não Sobe Ó Se um dia isso vir no reda Vai ser loucura Tá Então vamos ver o lance Do mergulho da Valkyria Que eu acho que Eu acho que esse é o tchan Mais da hora desse traje Tá Tá aqui Tá vendo Essa é a habilidade O mergulho da Valkyria E eu vou colocar ela Aqui E lá vamos nós, galera Saca só Vamos lá pro meio Deixa vir todo mundo Cola aí Cola aí Cola aí Vou usar, pessoal Olha só Primeira coisa Quando eu entro em combate A arma Ela fica pulsando Essas cores vermelhas Elas ficam todas Pulsando Nas duas armas Olha lá Tá vendo, ó Ó Tá vendo Tomei um Paulada aqui agora Mas, ó Tá vendo Elas ficam pulsando Ó Ó Olha que da hora que é Esse é o primeiro detalhe Depois, ó Olha isso Quando eu utilizo Olha, cara Nossa, que animal, mano Quando eu utilizo O voo, né Das Valkyrias Lá Olha só o que acontece, mano Automaticamente Eivor ganha Ganha asas De morcego De morcego Ásia Asas Draconídeas Sei lá, mano Olha que bizarro E que louco Ao mesmo tempo, velho Quando atinge Quando atinge Saca só Quando atinge Automaticamente Tá vendo aqui, ó Esses negócios vermelhos, ó É a vida, né É o sangue Dos inimigos Que estão sendo Drenados Olha que Absurdo Velho E aí, quer ver, ó Olha lá Olha o sangue Dos inimigos Sendo Drenado Vocês estão vendo, hein Olha aí, ó E as armas Brilhando Olha só Viram? De novo Olha como a arma Fica Brilhando As duas Vamos lá Olha lá Olha o sangue Olha o sangue Cara Isso é Absurdo Isso é Muito legal, cara Olha a arma Pulsando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para o meio Uhul Foi Ah, errei, mano Mas olha o sangue Da galera Volta Volta Olha o outro Onde foi parar lá Foi Galera, então é isso Eivor Morcegão Draculoso Venenoso Chegou Em Assassin's Creed Valhalla Chegou não, né Na verdade Eu peguei por Enfim E logo vocês vão ter acesso também Galera Eu repito Eu não concordo Com o preço Que vai ser cobrado Isso aqui Pelo menos No vídeo do Fragnarts Nós vimos que esse traje Vai custar 3.600 relics Um abuso Porque Em reais Isso dá 140 conto Então não, velho Não compra Calil Puta merda Não, velho Tenha dó do seu dinheiro Cacete Não compra Beleza Espera que as peças Saiam No reda Vamos com fé, né Porque o reda ultimamente É uma bosta também Mas vamos com fé Que ele vai sair no reda Não gaste 140 conto Em roupinha, filho Ah, Calil Eu quero Eu tenho a grana Dane-se Beleza, mano O dinheiro é seu Você faz o que você quer Mas Se eu puder te orientar Isso é muito abusivo Por parte da empresa E se ninguém comprar Obviamente eles vão baixar isso aí Então a dica é essa Não compra Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenha sido um review legal Comenta aí De verdade Fico muito feliz Se vocês comentarem Pô, Calil Olha aí Gostei É desse jeito mesmo Da hora Continua Não continua Enfim Eu quero saber Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Pô 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 Se inscreva no canal.